Oi gente, eu sou a Pamela Vick No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês Uma make de Foxy Eyes Então, vamos lá Então vamos começar preparando Essa pele Vou vir limpando com água micelar Da Ruby Rose Vem afastando por todo o rosto Eu esqueci que eu ia fazer os olhos primeiro Tá, então Eu vou passar água micelar e o tônico E aí depois eu hidrato Enfim, espera secar, tá Entre um produto e outro Pros produtos poderem ter o seu efeito e não virar uma coisa só E aí de tônico eu vou usar Esse aqui da Face Beauty Foi hidratante E o tônico ele é importante porque ele regulariza O pH da pele E consequentemente se o pH da pele Tá regularizado vai produzir Menos óleo Usem tônico independentemente de qual Seja o seu tipo de pele Tá, seja seca, mista ou oleosa Todas as peles precisam de tônico E aí de hidratação eu vou vir primeiro com o Cero Redutor de Poros da Max Love Mas por enquanto eu vou aplicar só aqui na região dos olhos Só aqui assim Aí depois eu aplico no resto do rosto E aí pra potencializar essa hidratação Eu venho com o My Dodge da Dalla É a mesma coisa Aplico só aqui na região dos olhos E vou espalhando Bom amigas, então já passei aqui a base E o corretivo que eu vou usar na pele Se você quiser fazer a pele Primeiro pode fazer, tá? É que pra esse tipo de maquiagem aqui Eu prefiro começar pelos olhos, tá? E eu vou mostrar pra vocês o porquê Daqui a pouco Eu vou usar essa paletinha aqui da Vivay Que é a Matte Metallic E aí eu vou começar primeiro, amigas Selando essa pálpebra Não toda Só um pedaço dela E pra isso eu vou usar esse tonzinho aqui, ó Não, amigas mentes Na verdade eu vou usar esse aqui, ó Pego aqui, ó Esse pincel é da Miss Strange Mas não tem numeração É um pincel de esfumar E aí eu vou aplicar aqui assim, ó Nessa região Só pra selar essa parte aqui mesmo Que aqui a gente não vai aplicar nenhuma sombra em específico Pego daqui e vou fazendo assim, ó Meio que mais diagonal, tá vendo? Aí agora eu vou pegar um pincel bem fofo Desfumar Esse aqui é o Levangin É o Gama 01, eu acho E aí eu vou pegar esse tom e esse tom Vou misturar um pouquinho dos dois Peguei Vou tirar um pouquinho do excesso E aí eu vou começar aplicando aqui, ó Já esfumando com o movimento de vai e vem Aqui na pálpebra fixa, ó Aqui em cima A pálpebra fixa é isso aqui, ó Gente, é a pálpebra que não se mexe, ó Tá vendo? Essa aqui é a pálpebra móvel Que se mexe E essa que tá aqui em cima é a fixa Porque ela não se mexe Na verdade eu vou pegar só esse marronzinho aqui agora, tá? Gente, ainda não tô satisfeita Vou pegar um pouquinho desse marrom aqui, ó E vou aplicar aqui por cima Que esse tom, na verdade, é mais pra tirar o relevo dessa pálpebra superior, tá? Se você não tem essa pálpebra superior um pouco pra fora, assim, né? Ou um pouco caída, não precisa fazer Mas caso você tenha, é ideal que faça pra poder tirar um pouco do volume dessa região Pronto, só assim Então agora a gente vai começar a fazer esse esfumado E eu vou usar pincéis mais achatados, tá bom? Então eu primeiro vou começar com esse aqui da Macrylan, ó Que ele é o P10 Ele é um pincel de esfumar achatadinho E eu vou começar nesse tom aqui, ó Bem clarinho E aí eu vou aplicar aqui assim, ó Eu vou fazendo assim, pra cima E até aqui a metade do olho, mais ou menos, tá? E eu vou usar marrons mais frios Mas você pode usar marrons mais quentes E deixem a mão leve na hora de esfumar, viu, gente? Não esqueçam desse detalhe Aí agora com esse pincelzinho aqui da Jade, ó Que ele é um pincel um pouco mais preciso Tá vendo? Só que ele não tem numeração Eu vou vir nesse segundo tom aqui, ó Do lado do primeiro que a gente aplicou E aí eu vou fazer o mesmo esquema Só que um pouquinho mais abaixo Do primeiro tom Mas é a mesma coisa, ó Já vem esfumando Com a mão mais leve E aí, amigas Uma dica pra vocês poderem seguir aqui Até onde vocês vão com a sombra É só vocês irem do final do olho Em direção ao final da sobrancelha E aí com o outro pincel da Jade, tá? É o mesmo, só que é outro pincel Eu vou vir nesse tom aqui de marrom mais escuro, ó E é o mesmo esquema Só que eu vou aplicar um pouquinho mais abaixo Da segunda sombra Também já esfumando, ó Fazendo aquela diagonal Levando pra dentro E subindo E esse tom aqui, ó Já vou começar a puxar ele meio aqui pra baixo Meio em sentido aqui, ó No final da parte de baixo Pra gente poder fazer a ligação depois Pronto, amigas Aí agora a gente vai vir Com o pincel chanfrado Eu vou usar esse aqui da Macrylan Que é o B136 Vou pegar aquele tom de marrom escuro E aí eu vou aplicar, ó Mais aqui dentro Vou só preenchendo aqui essa região de dentro Eu vou dando batidinhas Pra poder esfumar E aí, amigas Essa parte é opcional, tá? Mas é bom você dar uma olhada Pra ver se ficou um pouco marcada aqui a região E aí, ó Vem aqui na bordinha do tom mais escuro, ó Com a sombra média, no caso Só pra dar um acabamento E ir esfumando, ó Pode vir dando batidinhas Ou movimento de vai e vem Aí agora eu vou vir no pincel B907 da Macrylan E aí eu vou vir no pretinho Eu não vou usar delineador realmente nessa make Porque eu acho meio complicado Mexer com delineador e focciais, tá? Mas se vocês quiserem fazer com delineador, pode Só que eu quero algo mais esfumado, entendeu? Então, tipo assim Enfim, fica a seu critério E também porque eu tô tentando deixar essa maquiagem mais fácil Pra vocês poderem fazer em casa, tá, gente? Fazer com delineador é fácil pra algumas pessoas, né? Que já tem prática Mas pra outras, não E caso vocês queiram ver uma versão com delineador Eu vou deixar o vídeo da minha amiga Manda a boninha aqui embaixo pra vocês, tá? Que eu tô me inspirando na make dela Pra fazer essa Então, peguei aqui o preto, ó Tira o excesso E aí eu vou aplicar esse pretinho aqui dentro, ó Do marrom Também já esfumando, tá? E a mão, amigas, é bem leve pra esfumar esse preto Bem leve mesmo Porque a gente não quer marcar A gente só quer escurecer esse cantinho aqui de dentro E quanto mais pra fora aqui, ó Você vai chegando Mais leve a mão fica Pra poder dar o efeito de gatear Porque senão você vai marcar demais Vai ficar muito reto Não vai ficar aquele pontudinho assim E aí eu vou voltar no pincel chanfrado Pego o preto E aí com bastante cuidado Eu vou aplicar só Rente a raiz dos cílios Continuando aqui, ó Dentro do marrom Aí, amigas, pra deixar mais esfumadinho A gente pode voltar Na sombra, tá? Então eu vou voltar na sombra mais escura O mesmo pincel Aí eu venho aqui na bordinha do preto A mão bem levinha Só pra gente tirar a marcação Deixar tudo bem Esfumadinho Aí volta, ó No tom médio Vem aqui Trabalhando a transição É realmente um esfumado, tá? A gente vai indo Vai voltando Até ver que tá bom E aí vocês podem voltar também No pincel chanfrado Dá uma limpada no papel Pra tirar o preto E aí volta no marrom mais escuro E aí pode vir aqui também, ó Esfumando Dando batidinhas Bom, amigas Então aqui na parte de cima É isso, tá? Agora eu vou vir No lencinho demaquilante E aí eu vou vir aqui, ó Só dando uma limpeza Pra deixar esse recorte Mais marcado Ó Tá vendo? Pronto, amigas É isso, tá? Eu prefiro fazer dessa forma Mas vocês podem fazer Com a pele pronta Enfim Agora eu vou passar o hidratante Na minha pele E aí eu já volto Pra poder fazer ela com vocês Então eu vou começar com a base Eu vou usar a base da Boca Rosa Na cor 2 Ana Venho aqui aplicando com a esponjinha Tomando cuidado aqui, ó Com o final do delineado Aqui essa região, amigas Se vocês quiserem fazer até com pincel É bom, tá? Aí de corretivo Eu vou usar esse aqui da Mahave Faço aqui as áreas de iluminação que eu quero E venho com a esponjinha Aí de contorno eu vou usar essa paletinha aqui da Vivai Mate Vou misturar esses três tons aqui, ó E aí eu venho aqui fazendo contorno Contorno feito Aí de blush eu vou usar esse aqui da Ruby Rose Que é o Fios Mood Gente, que o meu quebrou Aí ele virou blush solto Aí eu pego, ó Tiro bem o excesso E venho aqui aplicando lindamente E eu amo quão lindo fica esse blush, amigas Olha Esse aqui é na cor 2 Aí de iluminador eu vou usar Esse aqui da Daly Daly O Ilumina Glow Na cor 1 Aí eu venho aqui no ponto alto Aplicando Iluminador aplicado Aí pra dar um glow a mais, né, gente Eu vou vir com o pó da noiva da Mahave Na cor branco véu Que eu amo, gente Ele é perfeito Aí eu venho aqui, ó No ponto alto Olha essa pele, amigas Tá milhões, gente Ai Tudo pra mim Aí de pó pra, sei lá Eu vou usar o setting powder da Visela Na cor 1 Aí eu venho aqui, ó Fazendo a aplicação Bom, amigas Então selei aqui E já fiz minhas sobrancelhas Com o lamination Da Miss Pose Então vamos pra parte de baixo Daqui dos olhos, tá Eu não vou fazer nada muito Elaborado Eu só vou realmente dar um sombreado Então eu vou vir nesses dois tons aqui, ó Nesse aqui E nesse aqui Tá bom? Vou misturar um pouquinho deles E vou dar um esfumado aqui Então agora vamos ao biquinho Né, gente? Porque muita gente tem dificuldade Eu também tenho um pouco, tá? Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês É Treinem, tá? Treinem porque Treinando a gente consegue fazer E principalmente também Porque muita gente não tem O formato, né? Do olho Mais definidinho, né? Tem aquele biquinho realmente Porque tem muito olho que tem, né? O biquinho realmente Eu, por exemplo, não tenho Ó, meu olho ele é mais arredondado Aqui no começo Então Isso dificulta mais ainda, né? Eu vou ensinar aqui pra vocês Como eu faço E aí vocês tentem fazer igual E vejam se dão certo pra vocês Então vamos lá Eu vou pegar esse pincel aqui Da Macrylan Que ele é o A14 Ele também é chanfrado Só que eu acho ele mais fino Do que aquele outro Que a gente usou E aí eu vou vir primeiro Com um tom de marrom escuro E aí, ó Eu vou pegando daqui Da onde a gente terminou E vou puxando, tá? Daqui no comecinho E vou puxando assim Na mesma direção Eu normalmente prefiro Fazer esse biquinho Enquanto eu já tô fazendo A parte de cima Porque aí na hora Que eu tô fazendo aqui O começo Eu já vou puxando aqui assim Só que como a gente fez Os olhos primeiro E eu não tinha preenchido Essa região aqui Com base Nem nada do tipo Então a gente vai fazer agora E aí vocês vão acompanhando aí As imagens Ó Fiz aqui o primeiro risco Aí eu venho aqui, ó Bem no meio do risco Eu não sei se tá dando pra ver aí, gente E aí eu vou puxando pra baixo Pra poder formar o biquinho E quanto mais vocês chegarem pra fora Mais leve a mão finca Igual eu falei aqui pra vocês Pra poder ficar O pontudinho Porque senão vai ficar reto Então vai ficar uma linha reta E não é A gente quer um pontudinho Aí, amigas A simetria do outro olho Pra deixar igual No mesmo ângulo Como eu falei É treino E segundo É seguir essa dica realmente Entendeu? Fazer igual A mesma forma Nos dois olhos Entendeu? Então a gente vai puxar daqui E vai fazendo Esse mesmo processo O meu ficou um pouco diferente Tá? Pra variar Um pouco diferente Não sei se dá pra ver aí Mas Eu vou ensinar aqui pra vocês Um truque Na verdade Pra vocês poderem arrumar o foxy Tá? Você vai pegar um pincel bem fininho Bem fininho mesmo Esse aqui meu É o SC306 Da Seven Colors E aí vocês peguem Um pouquinho de base Um pouquinho de corretivo mesmo Eu vou pegar um pouquinho Do corretivo Aí vocês coloquem assim Em cima de uma superfície Ou em cima da mão Pega só um pouquinho assim Gente, ó Tira bem o excesso É só uma raspinha mesmo E aí vocês veem aqui, ó Bem Na precisão Arrumando onde vocês borraram Tá? Mas é bem pouquinho mesmo Porque senão Se você tiver com a pele pronta Já selada Pode abrir tua pele Tá? Então Pega pouco Se vocês estiverem fazendo com sombra É... Eu acho até melhor Vocês tentarem fazer Com pó compacto Tá? Fazer esse processo aqui Com pó compacto Ver se dá certo Tá? Mas se vocês forem mais Lerem igual que nem eu Pode fazer direto com corretivo Que também dá super certo E aí, amigas Agora a gente vai vir com preto Dentro do marrom Igual a gente fez aqui Na parte de cima E pra isso Eu vou usar um pincel menor Do que esse tampurado Aqui, tá? Que esse aqui também É da Macrylan Mas ele não tem número Gente Mas ó como é que ele é A diferença dos dois Tá vendo? Um é maior O outro é menorzinho Aí eu pego o preto Tiro bem o excesso E venho só aqui dentro Do marrom Gente, com a mão Extremamente leve Tá? Mas assim É bem pena mesmo Porque é só pra dar uma pintadinha Não é pra marcar nada Tá bom? Tomem muito cuidado Nessa hora de preencher Bom, amigas É isso Tá? O que eu tenho pra dizer pra vocês É que 100% simétrico Nunca vai ficar Então não se apeguem muito a isso Não fiquem muito chateadas Ou muito frustradas Se não ficar 100% igual Meu conselho é o que eu falei Treinem, gente Quanto mais treinar, melhor Eu sei que é a coisa mais Banal de se falar, né? Acho que essa é a palavra É a coisa que todo mundo fala Mas é a verdade, gente É a verdade, entendeu? Se você não treinar Você não vai conseguir fazer nada direito Agora eu vou passar máscara de cílios Colar cílios postiços Aplicar o batom E aí eu já volto com o resultado final Dessa maquiagem aqui pra vocês Tchau 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 Tchau